Quando a gente tá pensando em alergia alimentar, tu tem que... Na verdade, quando tu pensas em alergia como um todo, tu vai utilizar uma ferramenta das que a gente utiliza na metodologia, que é a análise. E essa análise dos tipos de alergia, a gente vai precisar entender esses três fatores, que é a sensibilidade do animal, o tempo de exposição ao que causa alergia, no caso ao alimento, e a quantidade, o volume que ele come. Então, por exemplo, se o Otávio é muito sensível a... Sei lá, ele tava comendo a ração de boi. Aí tu coloca porco, é rápido que ele melhora. Então, uma semana, às vezes, 24 horas, tu já vê uma melhora. Porque ele era muito sensível. Então, quando ele saiu, assim, total da exposição, foi gritante. Tá, Thaís, mas não é sensibilidade o caso dele, porque eu não vi uma resposta tão rápida. Tu vais fazer isso pra todas as proteínas, tá? Tô te dando exemplo de uma. Então, tá, não é sensibilidade. Então, é o tempo. Então, pra ele, a carne suína, ela não é tão sensível. Então, ele precisa de um tempo maior de exposição pro organismo dar uma resposta. Não, Thaís, eu tô fazendo há 30 dias e eu comecei a ver agora uma resposta. Tá, então o tempo não interfere tanto. A sensibilidade dele não é tão alta. Então, talvez o volume que ele coma. Se ele comer uma quantidade, sim, exagerada de alguma coisa, aquilo pode causar um distúrbio no organismo e ele vir a ter alguma coisa. Foi assim que eu descobri a da Lala. Foi com a quantidade. Ela tem uma sensibilidade à carne suína e um belo dia teve um churrasco na casa da família do meu marido, entupira essa cachorra de porco. Foi tudo que era tipo de porco. E ela teve uma reação horrível. Mas porque ela comeu o dia inteiro porco. Então, a quantidade interferiu. Então, são os três fatores que tu vai pesar na hora de analisar a comida. E tu vai fazer isso pra suíno, aí depois a gente testa bovino, depois testa frango, depois testa... E assim vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau.